Bom dia, boa tarde, boa noite Dona Eliane aí Bom dia Bom dia Nosso amigo ali Alexandre Inscrito do canal aí Queria fazer uma pescaria com a gente Fui premiado Hoje foi, chegou a vez dele Cantou a senha dele aí Bingo Eu tô por aqui Aí galera É, antes de assistir o vídeo aí galera Deixa aquele like aí Pra ajudar a gente A gente faz aí com tanto carinho Pra vocês aí, não só eu né Como todos Toda pessoa que gera conteúdo aí Independente do que seja Só dele tá se propondo A fazer um vídeo aí, já merece um like Então deixa nosso like aí Deixa um like aí Pra poder ajudar Falou galera A gente vem aí Sempre pra fazer as coisas Pode não ficar muito bom Mas a gente tenta fazer tudo Com muito carinho pra vocês Falou galera Aí galera Petarinha aí É o segundo peixinho que ele pega Eu tô filmando no celular aí Minha câmera aqui Essa bonitona aqui Hoje ela deixou eu na mão Tem sacauzol Tem Ó Dona Eliane aí Com mais um Tá andando Tá andando Aí ó Alexandre pegou mais um aí Tá bom A brincadeira É Só que peixe de pia Tendinho Foi o maior peixe É Não interessa Qual Qualidade Então Aí não terminou De falar do Edir Aí ele veio em casa Passar uns dias com a gente Aí ó Alexandre com mais um aí Ó Ó O balo tá atrás Escapou Foi o balo que manda aqui Não foi Ah quebrou a ponta da vara Pecado Vê se ele não veio Não veio Ah não O baiacu ó Cortou Cortou a linha Cortou tudo ó Tem vara aí Pesca com outra vara Eu te dou essa daqui E peço com a outra Calma aí Cortou o Willi Aperta o pequenininho Vamos ver Olha Olha o tamanho da betara Tá vendo Olha o tamanho da betara Filhotinho Profissa 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 Eu vi Aí ó Dona Eliane pegou um roubaliro Dona Eliane é profissional Rapaz Aí Ele ficava todo contente Ó Arroba Pega o alicate Alexandre Tira Corta as esporas dele Se tu for Pra levar Corta todas as esporas dele Tá Isso aí é perigoso demais Isso aí estraga a pescadinha Olha a dona Eliane aí Quando ela tá quietinha assim Quando ela tá quietinha assim Ela pegou alguma coisa boazinha Quer ver Ó O bagre Ah esse não Esse aí pra chegar perto da minha betara Tem que crescer duas vezes Aí galera Mais um peixinho aí Da Alexandre O homem hoje tá pegando na minha vara ali ó Para de pesca gente Para de pesca Eu tô aqui no meio Au au mano Que vem aqui Quem é amor Quem é É o Bichola Bichola Aí Peguei o Willy Peguei o Willy Vai pra vida Muito pequenininho Esse vai pra vida Ó Ó a dona Eliane Carapé bona da dona Eliane aí ó Topzera Eita nóis Só eu que hoje não peguei nada hein Só peguei umzinho Dois Domingo Vem aqui ó Da Dona Eliane Ali um guaiacu daqueles espiudas Eu já ouvi dizer que esse guaiacu é a melhor carne que ele ia nesse guaiacu aí Mas esse aí eu não tenho coragem de comer nada Só porque ele é feio Se não for bom é briguento Ou é roubabe Grande Roubabe ou é curvina Curvina não é não Ah roubabe grande Goldfish É mas esse aqui já dá um filézão hein Dá Eu tô mostrando a garrafa Eu tô mostrando o peixe que o cara pega um mal peixão Muito bem Olha aí ó O cara arrebenta lá pro mal peixão e ela mostrando a garrafa Mas olha que linda É linda mesmo Olha perdi uma fisgada boa agora Elas tão aqui Mais uma do Alexandre Vai vendo É Sorte de principiante ainda Sorte de principiante Tá bom Ah não começa Joga pra dentro Deixa em primeiro a gente joga pra dentro do barco O que que é É a bichola Bichola Só uma escama desse aqui é meio quino hein Pronto Livramos a pescaria já Nossa Viu Olha o tamanhão É É Enorme Passei Compensa você fazer em dez vezes lá Olha o cara beba É Aí galera Ó tem mais aqui Filma lá Filma lá Ó ainda tem mais ali Tem mais dois aqui Fora o que eu já limpei Fora o que já limpou Fora o que eu já limpei Agora vou começar a limpar de novo Após na hora da gente ir embora aí Mas a pescaria continua Mas a pescaria continua Falou Mas ó Mata dez Tem peixe Hoje acertamos Acertamos Aveia Acertamos na aveia hoje Vai Vai Ainda bem Ainda bem Ainda bem que está bem fisgado É É A curvinha Cara Peguei acho que uma meia dozeira de curvinas Só curvinas grandes Os caras encostaram do lado assim Falei Cara Tá pescando com o que aí Olha ele aí Ele vai comer o anzão Olha aí Tira aí irmão Galera Encerrando o vídeo aí Graças a Deus Hoje foi uma pescaria abençoada Com todo esse frio Olha Uma pescaria boa Muito boa Graças a Deus Só espero que O vídeo tenha ficado legal Porque muita coisa Não deu para gravar Tem muito peixe Que a gente não conseguiu gravar Porque estamos gravando no celular Minha câmera O Powerbank Deu pau Não foi nem a câmera Foi o Powerbank Deu pau Não deu para gravar na câmera Nós gravamos no meu celular No celular da minha esposa Vamos tentar fazer um catado aí Para poder fazer um vídeo para vocês Mas foi feito aí De coração Falou Fiquem todos com Deus Muito obrigado por assistir Está o nosso amigo aí Alexandre Muito obrigado por tudo Esse casal aqui é maravilhoso Pesca abençoada Todo mundo aí Compartilha Dá um joinha E se inscreve no canal Esses caras merecem Abraço E a dona Eliane Está aí Beijo Está aí filmando Aí dona Eliane Seu Alexandre É isso aí galera Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos E até a próxima pescaria Valeu galera Aтора Agora A segunda E aí AABse En продукção E aí Até a próxima E aí 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 Obrigado.